Oi gente, então sejam bem-vindos aqui ao meu profile, meu perfil aqui no Clubhouse, essa rede social aí que não é tão recente assim, começou ano passado em 2020 apenas para iOS, uma rede que enfim, tem vários poréns assim, tem muitas questões que foram levantadas, o porquê, enfim, de ser tão seletiva, escolhendo apenas uma plataforma para ser lançada e também essa questão de convites, enfim, tem uma pecha de ser uma rede para playboys, enfim, tem toda essa gama, digamos assim, enfim, de comentários acerca do Clubhouse, né, porém, muita gente influente começou utilizando ele, enfim, você tem grandes possibilidades que ele também oferece e tal, como por exemplo, sei lá, você ouvir uma palestra de alguém realmente interessante, bacana, com sei lá, mais de 30, a 40 mil pessoas numa mesma sala, né, então isso é isso, querendo ou não, é uma proposta interessante, enfim, saiu para o Android e a gente vai dar uma olhadinha juntos aí, então, não fazem 30 horas que eu estou utilizando, que eu, enfim, que eu entrei aqui na plataforma, eu vou deixar aqui algumas primeiras impressões aqui, então, vamos lá. Bom, muito bem, eu, assim, como eu sou, enfim, como eu sou adepto do uso do Telegram, e eu já mostrei, inclusive, o que o Telegram fez, né, quanto o cara que o Telegram deu aqui nos caras aqui, já implementando quase que o mesmo serviço dentro do Telegram, enfim, né, já mostrei isso anteriormente, se eu lembrar, eu ponho o link na descrição, inclusive, eu mostrei quando a atualização saiu, porque eu dei muita risada quando eu li a atualização do Telegram, contando as novidades, assim, um texto irônico, enfim, foi muito divertido, né, e, enfim, mas se eu lembrar, eu ponho o link na descrição. O caso é que aqui, o nível de ferramentário, quando a gente compara, e é inevitável comparar, ele é um nível de ferramentário um pouco escasso ainda, claro que isso aqui, enfim, é uma parada que saiu agora, agora, então, né, enfim, pelo menos para Android, né, uma das coisas que eu senti falta, e eu vou mostrar para vocês agora aqui, dentro do meu perfil, eu tenho ali, eu vou, tá tudo em inglês, tá, então, back, né, o eloquence falou aqui, eu vou varrer, tô em perfil, tá, gente, então, varrendo share, aqui é para compartilhar o meu perfil, e aqui é settings, aonde a gente não vai ter opções para, sei lá, tema escuro, por exemplo, né, ele tem um tema bonito que emula papel, né, então, é um tema bonito, a paletinha de cores aqui é bem, até bem neutro, é até agradável, até para quem tem baixa visão, As fontes também emulam, enfim, né, essa coisa realmente de fontes mais parecidas, mais diferenciadas, mais bonitas, mais agradáveis, enfim, mas não tem nada aqui com relação à acessibilidade, a gente não tem a opção de ampliar isso aqui, de aumentar, enfim, de alto contraste, né, porém, a princípio, está bem acessível às leituras de tela, o que já é uma coisa, enfim, interessante, principalmente aqui para o TTS, que é preponderância, apesar de eu ter baixa visão, eu sou usuário de leitura de tela, então, daí o nome TTS, né, preponderância, que é a leitura de tela, mas, entrando aqui em settings, a gente, em configurações, a gente não vai conseguir fazer grande coisa, a não ser, enfim, configurar notificações, então, passamos, e o pior é que eu consigo aqui alternar minha foto de boa, beleza, sem problemas, e o meu nome aqui, que ficou errado, houve um erro de digitação, da minha parte, eu adicionei um S, ali no Borges, enfim, um R, na verdade, né, tem um R ali, que não deveria estar ali, é Borges, né, mas Borges, ficou estranho, né, eu vou ampliar aqui, pessoal da baixa visão, B-O-R-G-E-R-S, aquele R está errado, então, enfim, quem pesquisar por Neymar Borges não vai conseguir me encontrar, pesquisar apenas por Neymar com I, e o meu perfil, a gente vai ter aqui, abaixo do nome, ó, arroba Neymar Borges, deixa eu ver se o Borges do arroba Neymar Borges está certo, ó, o, se vocês procurarem na pesquisa do Clubhouse por arroba Neymar Borges, Neymar com I, aí o Borges está direitinho, tá, então, menos mal, aqui o pessoal que está me seguindo, o pessoal que eu sigo, o meu Bill, E depois do Bill, ó, o convite que eu recebi aqui, o e-mail que eu recebi aqui do Unidos pela Inclusão, né, aliás, o e-mail, não, o convite que eu recebi, aliás, muito obrigado, eu tinha recebido um outro convite também, eu não lembro de quem foi, acho que foi do Vitor, enfim, muito obrigado aos que enviaram o convite para mim, muito grato mesmo, eu demorei para entrar aqui, mas já estamos fazendo esse conteúdo aqui, e de novo, muito obrigado pelo convite, Cleveson, todos que me enviaram o convite, muito obrigado, inclusive o pessoal lá da iOS, que me mandou no final do ano passado, estou sem a iOS já faz um tempinho, já, né gente, mas da mesma forma, muito obrigado, muito grato, obrigado pela consideração, vamos voltar aqui, e assim, depois que a gente faz, depois que a gente faz todas as configurações, a gente sempre vai cair nessa tela, essa tela de início dos caras cujo primeiro conteúdo é a busca, lá no canto superior esquerdo, a primeira coisa que a gente vai ter vai ser a pesquisa, search, ele fala, aqui está tudo em inglês ainda, e varrendo a gente vai ter os eventos, aqui a gente programa inclusive os eventos que a gente quer fazer, no caso, depois a gente vê isso mais além, os eventos que estão, tem uma agendinha de eventos aqui, então a gente acessa aqui também, os tópicos, as notificações, lá no My Profile, que é onde a gente estava, comecei dali, e aí a partir daqui, a gente, a gente já tem aqui um evento, do Unidos pela Inclusão, que vai acontecer hoje, quero crer, pelo que eu entendi, aqui às dez e meia da noite, estou gravando isso aqui no sábado, dia 22 de maio, pode ser isso, enfim, e aí a partir daí começa uma lista, com tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento, então vamos ouvir aqui, vamos varrendo aqui, vamos varrendo aqui, e vou, deixa eu, deixa eu sair daqui, não sei se o áudio saiu, mas enfim, talvez tenha saído, enfim, inclusive eu estava ouvindo, eu estava numa sala sobre neurociência, e o cara estava muito legal, não sei se era essa aqui, quero crer que não, mas eu estava numa sala, cara, onde os caras estavam falando coisas assim, muito legais, enfim, bom, isso aqui é uma rede social, tá gente, então assim, a primeira impressão que eu tive, navegando aqui, eu entrei no Clubhouse, de madrugada, acho que na terça, na quinta-feira, de quinta para sexta, eu entrei no Clubhouse, e tinha muita coisa aqui, picante, enfim, fiquem atentos, então acho que talvez, eles trabalhem com limite de idade, quero crer, enfim, algumas coisas estranhas, algumas coisas legais, enfim, mas eu comecei a simpatizar mais, e comecei a sentir o potencial de dia, quando eu vi, por exemplo, o pessoal aqui, fazendo, criando uma sala, enfim, para ensinar inglês, inglês para viagens, comecei pouco legal, né, dentre outras coisas legais que eu vi, e dentre outras coisas que depois eu acabei vendo, que também não eram tão legais, eu citei esse exemplo num grupo, no qual esse comentário eu fiz no grupo, né, no qual, tipo, sei lá, eu entrei numa sala, onde os caras estavam falando, enfim, sobre sexo, e o cara lá estava falando que um dos fetiches dele, era esse barato sobre, enfim, estupro consentido, esse tipo de absurdo não existe, beleza, então, tipo, é uma rede social, existem leis, vigorando, né, no país e no mundo, enfim, tenha isso em mente, né, até porque, dependendo do que você venha a dizer, aqui, talvez, você venha a ser cobrado judicialmente, o Clubhouse, ele não salva o arquivo de áudio, diferente de uma opção que tem lá no Telegram, que eu acho muito legal, principalmente se você quer gerar um podcast depois, então você pode, né, aproveitar o áudio, que você, enfim, gerou, né, naquela sala, né, enfim, naquele momento ali, mas aqui não, falou, terminou, acabou, já era, né, então, enfim, quando a gente chega no final, vou dar bem pra baixo aqui, a gente vai ter, ó, explorar por mais salas, né, explore para ver mais salas, enfim, né, se a gente entrar aqui nas pesquisas, insert, ele vai dar algumas opções aqui, com base, enfim, em quem me convidou, enfim, com base no que o algoritmo reconhecer, as relações que o algoritmo vai fazer, e aqui a gente tem umas pessoas, umas pessoas bem conhecidas do nosso meio, por exemplo, ó, o Murilo, que é o meu amigo, o Naziberto, a Sara, nossa, nossa querida voz aqui da, Miriel, enfim, olha o Walter ali, ó, enfim, e a gente pode procurar, procurar aqui por, a gente pode procurar aqui por, por algumas, por algumas pessoas aqui, tal, que a gente queira encontrar e tal, eu gostaria de entrar numa sala, para mostrar para vocês, mas eu acho que a gente tem alguns poréns aqui, legais, ou talvez até técnicos, talvez eu não consiga gravar, o áudio aqui não seja gravado, apesar de eu já ter mostrado como gravar áudio interno na Samsung, link na descrição, se eu lembrar, mas enfim, a gente vai ter aqui as opções, enfim, para entrar como ouvinte, a gente tem aquela opção para levantar a mãozinha, e o cara, e o grupo que estiver conversando, a pessoa que estiver conversando, se perceber que a gente levantou a mãozinha, pode nos colocar na conversa também, enfim, é uma dinâmica muito estranha, é uma, muito estranha não, é uma dinâmica muito bacana, eu acho que por aqui, com essas impressões iniciais aqui, eu acho que a gente já conseguiu adicionar, fazer uma boa introdução sobre Clubhouse, eventuais, enfim, tutoriais, eu tenho certeza que vou começar a pipocar por aí, e eu vou atualizando também aqui pelo TTS, quando, enfim, a gente receber, o idioma em português, quando a coisa ficou, ficar mais aberta, porque eu realmente, eu acho que ainda está muito segmentado, eu acho que está um pouco elitizado, né, e enfim, usem Clubhouse com sabedoria, é muito interessante, é como se vocês tivessem um fórum em áudio o tempo todo, é como se vocês tivessem aquela, essa noção de podcast ao vivo sempre, e enfim, você pode ir compondo tudo isso, e enfim, integrando ao seu gosto, é muito interessante, principalmente por ser muito interativo, né, à medida que for possível, enfim, me falta tempo também, o tempo realmente é um, é uma paradinha que sempre nos é alienado aí pelo sistema, mas enfim, eu espero daqui a pouco poder estar criando algum evento bacana aqui também no Clubhouse, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim, tirar um tempinho, para a gente bater um papo aqui, a qualidade do som é muito boa também, e é isso, essa foi mais ou menos uma intro aqui do TTS, a gente vai, eu vou atualizando vocês na medida do possível, e me sigam, arroba, Neymar Borges, é só jogar na pesquisa que vocês vão me encontrar, além de encontrar já um monte de gente bacana do nosso meio que já está por aqui, tá bom gente, um abração, até mais, tchau, tchau.